Música Olha, tá chegando na tela do Geração Gazeta mais uma matéria que eu tenho certeza que você vai curtir, hein? E pelos bastidores aqui a gente já comentou pra caramba essa matéria, viu? Tem coisa boa por aí. Bom, então curte a próxima atração que a gente preparou pra você. Música No verão as estamparias crescem e aparecem. Dessa vez não foi diferente. Com uma especial ênfase aos florais que aparecem em várias versões, misturados a penas, penachos, afolhagens, a toda matemática tropical que tem tomado conta da moda há algumas temporadas e dessa vez com pinceladas das cores mais vibrantes, mais marcantes mesmo. Pode anotar. E uma atenção especial pras fendas. Elas aparecem em recortes que podem ser tanto nas cinturas, os ombros à mostra. Cuidado com a boa forma, meninas, porque é nessa temporada que a pele vai ficar mais à mostra. Mesmo no comprimento longo dessa saia, por exemplo, que é uma super tendência, os longos vão aparecer com muita força em tecidos fluidos, principalmente. As fendas aparecem muito. Então esses recortes que vocês estão vendo nas pernas da nossa modelo vão aparecer e vão se repetir também. Em calças, em saias, em shorts curtos, em vestidos, enfim. É hora de aparecer. Outra vedete desse verão são os conjuntinhos. Eles aparecem dessa vez com pinceladas de cores flúor, verde, laranja, amarelo, muito cítrico. E o rosa também, novamente, ele tem dividido opiniões, mas na dúvida pode escolher todas elas. As estampas gráficas ainda aparecem. E o preto e branco, que fez muito sucesso, foi muito visitado na temporada passada, dessa vez continua aparecendo, mas não mais com as listras. Elas vão descansar um pouquinho e vão dar lugar a essa estampa gráfica que vocês estão vendo aí. Novamente com os recortes, que fazem às vezes uma coisa meio de ilusão de ótica, como é o caso dessa short saia, que parece muito mais uma saia. O comprimento crupet, que é essa barriguinha de fora, um pouquinho menos de barriga à amostra, nunca um umbigo. E o restante a gente deixa para os decotes nas costas, nas laterais das pernas e também no colo muito à amostra. E em se tratando de estampas, ela nunca vai deixar o guarda-roupa das fashionistas. Eu estou falando do Animal Print, a estampa animal, que tem sempre lugar guardado, cadeira cativa no coração das fashionistas. Dessa vez elas aparecem misturadas às mesmas cores que a gente já comentou aqui. Com especial, atenção à combinação de rosa ou do turquesa, novamente ele. Outra brincadeira fashion, nessa temporada que vai estar muito em alta, são as misturas de cores. Pode ousar bastante. Nesse caso, por exemplo, a modelo apostou no turquesa. A gente misturou com um pouquinho do laranja, que deixa de ser tão forte, é quase o amarelo ouro, né, que a gente viu. E os colares, os maxi-colares, que a gente não viu muito no inverno e que voltam com muita força. Somos, dessa vez, um pouquinho mais encurtados. Para fazer o modo beleza de hoje, eu contei com a beleza da Dai Muriele, que foi terceiro lugar da Musa da Expo Acre e veio aqui deixar o nosso quadro muito mais bonito. Continuem acompanhando o programa que está imperdível. Um beijo e até a próxima. Bem, você que é menina bonita e quer ficar mais bonita ainda, vamos falar sobre maquiagem, sobre contornos do rosto? Verdade, os experts em make-up e as grandes celebridades se valem de alguns truques de maquiagem que fazem corrigir alguns defeitos e até sobressair algo que você tem aí de bom para valorizar no seu rosto. Opa, vou ficar super de olho nas dicas que vêm por aí. E se eu fosse você aí de casa, também não perdia nem um minutinho dessa matéria. Bom, que a maquiagem faz milagre, isso a gente já sabe. O que nós vamos aprender hoje aqui são técnicas. Nós vamos aprender truques de como melhorar ainda mais essa make. Com certeza, esses truques vão fazer diferença aí na sua make, no resultado dela, sem dúvida nenhuma. Nós estamos aqui com a Andrea Costa e a nossa modelo aqui, a Juliana, para aprender um pouco mais sobre os contornos, não é isso, Andrea? Tudo bem? Tudo bom, Mayara. Então, hoje nós vamos ensinar o contorno de um modo fácil e rápido de fazer, para você sair com o rosto mais retilíneo, mais bem contornado, mais bem feito. Porque um olho bem feito, sem um rosto bem feito, não é nada, né? É verdade, e os contornos são essenciais, principalmente para valorizar o que a gente tem de melhor e para esconder aquilo que a gente quer disfarçar. Isso mesmo, então nós vamos usar hoje um jogo de luz, que é escuro para esconder e claro para ressaltar. Bom, então vamos lá aprender, você que está em casa, fica de olho. Bom, aqui no rosto da Juliana, o que a gente vai disfarçar aqui? Então, primeiro nós vamos passar a prime, base, e o que nós precisamos disfarçar, nem tanto. Levemente, dá uma iluminada na testa, que ela já tem uma testa mais saliente, então dá uma disfarçada no cantinho da testa, no septal. O queixo dá uma leve diminuída, uma leve diminuída também aqui embaixo, na papadinha, né? Como todos nós chamamos. E dá uma afilada no nariz dela, que já é muito bonito, então a gente já só... Vai ressaltar. Só ressalta, só deixa o que há de melhor no rosto da Juliana. Então o primeiro passo é o prime, a gente vai passar o prime agora, né? Bom, e depois da primer e da base, com a pele toda uniforme, no único tom, a gente vai agora iluminar os olhos, não é isso, André? Isso, nós vamos dar uma iluminada aqui embaixo. Isso numa base, num tom mais claro do que a pele. Na verdade, num tom mais claro do que você já usou pra fazer a base, né? Isso, na verdade ele é um corretivo pra dar uma iluminada, que ainda sobrou um pouquinho de olheira, então tem que ser com um pincel que vai dar pra espalhar bastante. Tem que dar uma textura leve pro olhar. Aliás, isso é um grande desafio, né? Fazer a maquiagem ficar o mais natural possível. Isso mesmo. Olha, ele tem que ficar bem uniforme, ela não tem que ficar repartida. Certo, então agora a gente corrigiu as olheiras, né? Num tom mais claro, um truque aí pra iluminar os olhos. Então agora eu vou fazer o nariz, né? Pra dar uma afilada levemente no nariz. Vamos ao nariz, André. Eu fiz uma linha, vou espalhar suavemente pra cima, ó. Eu não vou fazer um círculo, eu não vou fazer um quadrado. Eu vou espalhar sutilmente pra cima, pra ele se misturando. E aqui, ó, como eu fiz aquela linha, então o que vai acontecer? O nariz vai ficar em forma de linha. Aí aqui eu vou vim com um tom mais escuro, o que acontece? Se você pode estar fazendo isso com pó ou com um corretivo, um creme. Mas pra iniciantes ou pra quem não quer deixar muito marcado, quem tem medo de marcar, o legal é usar o pó. Nas laterais. Então, relembrando, a gente passa o tom mais claro no centro do nariz e o mais escuro nas laterais. Isso se a gente quiser dar uma afilada no nariz. É isso mesmo? Isso mesmo. Agora nós vamos dar uma escurecida aqui no cantinho por cima. Bom, essa técnica eu preciso aprender muito bem, porque eu preciso disfarçar aqui o tamanho da minha testa. Então vamos lá. A gente usa um tom mais escuro nessa região aí, próximo aos cabelos mesmo, próximo à raiz dos cabelos. Não precisa se preocupar porque o pó sai. Vamos agora aos olhos. Também é muito importante, afinal os olhos são o grande chama de qualquer make, não é, André? Isso mesmo. Então, como os olhos dela são pequenos, ele vai precisar de uma marcação especial. Bom, haja talento, viu, para maquiar esses olhos como a Andréa fez. Andréa, você fez exatamente aquilo que a gente havia falado agora há pouco, né? Isso mesmo. Para deixar o olho dela maior, Demos uma marcada aqui na divisa da pálpebra móvel com a superior e ressaltamos o meio com a cor clara. E agora, depois dos olhos aqui perfeitamente maquiados, nós vamos aos septos, que são as maçãs do rosto, que no caso aqui nós vamos usar uma cor escura, porque como a Andréa já falou, as cores escuras são para esconder e as claras para ressaltar. Isso mesmo. Nós vamos dar um ar de profundidade nessa área aqui da bochecha dela. Eu vou usar um panqueque marrom. Bom, com os seus pontos fortes devidamente valorizados, nós encerramos aqui a maquiagem da Juliana, que ficou um arraso, Andréa. Ficou poderosa, com os pontos fortes, olhos, maçã do rosto e contorno, tudo completinho, tudo bem feito, tudo bem valorizado. Isso é para valorizar as mulheres. Verdade, a maquiagem sempre deixando as mulheres mais bonitas. Andréa, muito obrigada. Eu acho que quem está em casa vai saber aproveitar direitinho essas dicas. Eu adorei, já vou começar aqui a disfarçar as maçãs do rosto, a testa, enfim. Muito bacana, muito obrigada. Eu agradeço e espero que as meninas utilizem muito bem o que acabei de passar. Bom, e agora você fica com o antes e depois da Juliana, depois de aprender todas essas técnicas de contorno. A gente espera que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Bom, chegou a hora do comercial, mas você não vai ser bobo de mudar de canal. É rapidinho, hein? Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Até já. Tchau. 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 Tchau.